tudo existe uma mensagem preditiva e existe um propósito porque eles estão assumindo hora direita, hora esquerda hora direita, hora esquerda é assim que acontece a esquerda destrói o indivíduo vem a direita e tipo conserta daí o povo fica iludido, daí vem a esperança e de repente a esperança vai embora e assim eles vão domesticando o povo pra acreditar que existe política que existe heróis na terra o único herói que existe, meu irmão, é aquele que morreu pra perdoar os nossos pecados e aí os homens, me dói na alma eu falo assim sem medo de errar, dói na minha alma vendo homens acreditando que quem pode solucionar o problema de um país é um presidente é acreditar que se Bolsonaro voltar em 2026 alguma coisa vai acontecer é ilusão é se iludir esse é o maior a melhor forma, foi Jesus que disse foi Jesus que disse todo o reino dividido não subsiste a terra nunca vai subsistir, meu irmão o único reino que vai subsistir é o reino de Cristo milênio porque no milênio não vai ter direita e nem esquerda nós estaremos debaixo de uma monarquia Jesus governando o mundo de dentro de Jerusalém e a terra sendo restaurada é o único enquanto houver direita e esquerda o mundo nunca entra em ordem porque direita e esquerda se autodestroem e aí quem manda mesmo na direita e na esquerda vem e põe uma nova ordem então veja a direita voltou para os Estados Unidos e o mundo quando nós olhamos para a Europa olhamos para a América Latina você vai ver que existe mais governos de esquerda do que direita então a direita americana vai fortalecer a América o mundo vai quebrar o caos vai ser gerado e vai ser implantada uma ordem a escala olha só a escala 6x1 a França já conseguiu acho que na França também estão lutando vai ser mundial diminuir a carga de trabalho a gente precisa de agenda sustentável precisamos parar as indústrias para salvar o planeta do aquecimento global quebra de economia acelera a questão do salário básico universal pessoas recebendo dinheiro do governo serão escravas do sistema e quem não obedecer ao governo não recebe dinheiro e o que é isso? é a marca da besta, meu irmão veja que o sistema vai dominar a pessoa de uma tal forma que essa pessoa não estiver totalmente submissa ao sistema ela não vai poder comprar ou vender é simples dessa forma só que é tão claro, meu irmão faz tempo que eu não falo o que eu vou falar aqui é tão claro é tão nítido é tão nítido qualquer pessoa enxerga e vê isso mas como é que está muito claro a pessoa fecha os olhos para essa realidade ela não quer acreditar vocês estão entendendo? é tão claro é tão nítido está tudo tão nítido que é claridade demais que incomoda a minha visão então eu prefiro viver na ignorância achando que está tudo normal então eu prefiro fechar os meus olhos para essa realidade fechar os meus olhos para essa claridade porque essa claridade me incomoda essa claridade me incomoda então eu prefiro viver na Matrix eu prefiro viver na caverna de Platão eu prefiro viver na ignorância eu prefiro viver a minha vidinha miserável e pensar coletivamente hoje tudo é coletivo a direita tem que pensar apenas de uma forma a esquerda tem que pensar de outra forma então quando você não pensa com a mentalidade de direita e esquerda você é um extraterrestre para esse mundo você já não serve para mais nada é dessa forma que nós estamos, irmãos e veja que enquanto está todo mundo falando de Donald Trump está tendo uma liga árabe e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita olha o nível que nós estamos e eu quero mostrar para vocês um vídeo que Benjamin Netanyahu enviou ontem eu quero botar aqui para vocês o vídeo legendado ele mandando para o povo do Irã irmãos, está se criando uma treta entre a Arábia o mundo árabe, a liga árabe e o Irã o Irã vai ser enfraquecido e destruído a Arábia Saudita vai se tornar a a paz no Oriente Médio com Jared Kushner e vai vir a liberação do terceiro templo de Salomão então olha só, irmãos MSB da Arábia Saudita exige o príncipe herdeiro o fim imediato da agenda de Israel e Gaza no Líbano o príncipe herdeiro saudita condena a massacre cometido contra o povo palestino e libanês na cúpula árabe islâmica o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed Salman exige que Israel pare imediatamente com a sua agressão militar em Gaza e no Líbano na abertura da cúpula dos líderes árabes e muçulmanos em Riyadh em um discurso antes da cúpula conjunta da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica na segunda-feira o príncipe herdeiro também conhecido como MBS condenou o massacre cometido pelo povo palestino contra os palestinos e libanês ele pediu a Israel que se abstenha de qualquer outro ato de agressão e apelou aos países em todo o mundo para que reconheçam o Estado palestino Ahmed, secretário-geral da Liga Árabe também se juntou a ele na condenação da operação militar de Israel em Gaza e no Líbano dizendo que palavras não podem expressar a situação do povo palestino ações tomadas por Israel contra o povo palestino estão minando os esforços para alcançar uma paz duradoura olha aqui, paz duradoura e somente com justiça que seremos capazes de estabelecer a paz duradoura o mundo não pode fechar os olhos à violência o primeiro-ministro do Líbano disse na cúpula que seu país estava sobre uma crise sem precedentes que ameaça sua existência enquanto Israel trava uma G contra o Hezbollah o Líbano está passando por uma crise histórica e existencial sem precedentes que ameaça o presente e o futuro o presidente do Irã não compareceu à reunião devido questões executivas urgente mas o primeiro vice-presidente do Irã, Mohamed Rez condenou os assassinatos líderes do Hamas e do Hezbollah por Israel como ter organizado a operação que são conceituadas com a fase enganosa de assassinato seletivo e durante as quais as elites palestinas e os líderes de outros países da região são mortos um por um ou em massa nada mais são do que ilegalidade e ter organizado disse ele o presidente palestino Mohamed Abbas presidente turco Erdogan e o primeiro-ministro paquistanês e o presidente nigeriano Bola Timbo também participaram da cúpula na declaração de encerramento na segunda-feira os líderes reunidos disseram que condenam nos termos mais fortes as ações do exército da Elense no contexto do crime de Tatatau especialmente no norte da faixa de Gaza durante as últimas semanas a declaração também condenou as tentativas de consolidar o domínio de Israel sobre Jerusalém Oriental ocupada por Israel chamando-o de capital eterna dos territórios palestinos e pediu a unificação da Cisjordânia ocupada por Israel da faixa de Gaza e de Jerusalém Ocidental como um estado palestino reafirmamos a plena soberania do estado palestino sobre a ocupada Jerusalém Oriental a eterna capital da Palestina e rejeitamos qualquer decisão a medidas israelenses que visam judaizá-la e consolidar sua composição colonial da cidade e aí irmãos eu digo pra vocês que eu essa tecla veja que eles destacaram algo aí eles destacaram algo aí que eles vão lutar pelo estado palestino e o acordo de paz presta atenção o pacto da família abrahâmica de Jared e Kushner ele volta pra mesa e vai haver aquilo que o pastor Arão vocês lembram do pastor Arão que fez live comigo? que eu acredito que foi um dos que discursou mais amplamente sobre o assunto que o que aconteceu com Jacó e Isaú depois do Val de Jabó que vai acontecer agora com o estado de Israel Israel vai dar presente presente para Ismael Isaac vai presentear Ismael vai ceder para ter a autorização da construção do terceiro tempo e eu tenho falado isso desde o dia 7 de outubro de 2023 vocês estão entendendo? desde o dia 7 de outubro de 2023 quando o Ramaz invadiu eu falei tudo isso é pastor Aroldo obrigado irmão Zezene eu falei o nome errado é pastor Aroldo olha só tudo isso vai culminar numa falsa paz e quem é que vai estabelecer essa falsa paz? o Bibi Donald Trump e o príncipe herdeiro o príncipe herdeiro da Arábia Saudita porque o Irã está sendo enfraquecido irmãos olha que mensagem que o Bibi o Bibi é Netanyahu deu ao povo do Irã olha esse vídeo esse vídeo é de ontem ele já está legendado já está traduzido mas neste momento crucial quero falar com vocês povo do Irã quero fazer isso diretamente sem filtros ou intermediários diariamente vem um regime que os oprime e faz discursos sobre defender Líbano e defender Gaza mas esse regime afunda nossa região cada vez mais na escuridão e na guerra a cada dia seus fantoches são eliminados perguntem a Mohamedeb perguntem a Nasrallah não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar iremos onde for preciso para proteger nosso povo e nosso país o regime está levando vocês nobre povo persa cada vez mais perto do abismo a maioria dos iranianos sabe que o regime não se importa com eles e se importasse pararia de gastar milhões em guerras inúteis no Oriente Médio começaria a melhorar suas vidas olha a fala do Bibi imagine se todo o dinheiro que o regime desperdiçou em armas nucleares e guerras fosse investido na educação saúde e infraestrutura do país água, esgoto e tudo mais que vocês precisam imagine isso mas você sabe de uma coisa simples os tiranos do Irã não se importam com seu futuro quando o Irã for livre e isso acontecerá em breve tudo será diferente nossos dois povos antigos judeus e persas finalmente estarão em paz nossos dois povos Israel e Irã estarão em paz nesse dia a rede de terror do regime em cinco continentes será desmantelada irmãos é muito forte o que ele está prometendo aqui ao povo iraniano e veja que quando você estuda sobre a primavera árabe eles utilizaram do Facebook eles usaram o Facebook e qual foi a ideia de usar o Facebook na primavera árabe eles usaram a população para se levantar contra o totalitarismo e agora a estratégia de Israel é usar o povo para derrubar o Irã irmão Ruth eu creio que nem aqui eu vou estar eu creio que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento então assim a fala do Benjamin Netanyahu ao povo do Irã é para o povo se levantar e veja nós viveremos em paz irmãos nunca se ouve uma palavra tão utilizada pelos líderes globais e principalmente agora com a volta de Trump sobre essa questão de paz e o que ele está falando nós temos né olha só a irmã a irmã a irmã a irmã a irmã a irmã Adriana sonhou ontem com o arrebatamento da igreja está muito próximo está muito próximo eu digo para vocês né que o cenário está prontinho nós não temos muitos anos ou muitos meses aqui na terra nós não temos irmãos o apocalipse ele está emergindo o totalitarismo do anticristo está emergindo diante dos nossos olhos está assim só não enxerga é tipo assim a pessoa não quer enxergar não não isso não é para agora Trump voltou para a Casa Branca Bolsonaro eles vão colocar olha a ideia do povo agora eles vão colocar Alexandre de Moraes na cadeia essa é a ideia que está veja que o próprio Valdemar Costa não vai mudar nada no judiciário talvez politicamente mude alguma coisa mas a volta de Trump a volta de Donald Trump não vai mudar nada no judiciário brasileiro nada então a gente está vivendo assim na eminência e essa tranquilidade entre aspas que eu vou dizer que o mundo está vivendo ela ela aponta para uma repentina destruição ela aponta ela aponta ela não está distante ela está muito perto ela está muito próxima então a hora que a hora que explodir e vai começar pela economia a hora que explodir essa bolha que nós estamos vivendo eu digo desde você está vendo lá o Buffett né o cara das bolsas de valor ele está tirando muito muito dinheiro de ações nos Estados Unidos o cara do pai rico e pai pobre ele declarou né que a ICBD6 o dinheiro digital é a escravidão total da humanidade aí você vê Elon Musk um dia depois da vitória do Donald Trump postando no Twitter dele nova ordem mundial a mensagem semelhante a nota de um dólar e o povo iludido acreditando que algo muito grande aí tem os pastores mais iludidos ainda acreditando que vai haver um grande avivamento mundial esses são os mais iludidos ainda que estão na expectativa de um novo derramamento do espírito que não existe na Bíblia não existe esse derramamento de espírito nessa amplitude somente no reino milenial então assim que há uma expectativa nós vamos ter um avivamento milhões de almas vão correr aos pés de Jesus eu acredito que se Jesus não voltar diante de uma quebra econômica veja que depois que houve a miséria na Venezuela as igrejas estão lotadas que o Deus desse povo é o dinheiro muita gente vai se voltar para Deus mas essa ideia de um avivamento mundial que uma multidão de almas vai ser salva que milhões de almas vão correr para os pés de Jesus isso não é bíblico isso não é bíblico é o que a irmã Zezene está dizendo Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará essa é a realidade é esfriamento então o povo está achando que a vó de Trump agora porque ele está falando que as bíblias vão voltar a linguagem neutra vai desaparecer a mudança de século vai desaparecer da América que ele vai ser o guardião dos cristãos que ele vai proibir perseguição religiosa que a igreja vai se expandir meu irmão a igreja já se apostatou é triste é triste porque irmãos a gente faz missão está aí o pastor Carlos Vieira que faz parte do projeto Arrepentos Fortaleza nós estamos construindo agora lá no Amazonas reformando e fazendo a sétima igreja no Amazonas sétima nós estamos com 15 pastores na Angola nós iremos construir uma escola lá se Jesus não voltar mas hoje pouco eu digo assim com o poder e riqueza que as igrejas evangélicas tem poucas igrejas estão voltadas a evangelização e a missões poucas poucas irmãos é pouquíssimo e se você for puxar o que é o departamento de missões de algumas igrejas você vai ficar assustado porque se fala tem até o culto lá mas pouco se faz diante do que deveria ser feito do que deveria ser feito pouco está se fazendo então veja que nem envio de missionários a gente está tendo mais pelas instituições religiosas porque eles acham que enviar um missionário é muito caro e é caro mesmo mas muitas das vezes a igreja está lá com caixa de missões eu conheço igreja que tem um milhão de reais em caixa no departamento de missão um milhão de reais dá para fazer um estrago na seada do diabo para que guardar um milhão de reais para que você vai ter um milhão de reais em caixa do departamento de missão e não investe em missões então a gente vê que e isso igrejas que tem igrejas que nem se fala em missões nem em evangelismo entra ano saiu no batismo uma alma uma alma meu deus um milhão nós terminaria nós faria uma escola em orfanato já na na África com um milhão de reais e aí irmãos a obra Jesus está as portas o Espírito Santo está sobre a igreja ele não voltou ainda aí qual foi a fala de Jesus sobre tudo isso a seara é grande é muito grande o trabalho é muito grande irmão ontem eu atendi seis pessoas ontem a missionária atendeu também a gente vê os crentes estão sofrendo muito imagina se o crente está sofrendo imagine o que o ímpio está passando o que o pecador está passando na mão do satanás imagine o que o ímpio está sofrendo na mão do capeta se os crentes estão passando por muitas aflições mas a seara Jesus disse isso a seara é muito grande aí Jesus disse rogai pois ao senhor da seara que envia e seifeiros para a sua seara porque a seara é muito grande mas são poucos os seifeiros você sabe o que Jesus disse quando ele diz rogai pois ao senhor da seara rogar ali é implorar com lágrimas Jesus está dizendo implore com lágrimas implore com lágrimas implore com lágrimas implore com lágrimas para que o senhor envie seifeiros para a sua seara irmão se for para fazer a obra missionária a obra de Deus não tem que fazer agora é agora é agora nós temos aí irmão se Jesus não voltar a implantação do Drex é 2025 2026 o monitoramento do governo sobre o dinheiro vai ser tão grande que muita gente vai querer fazer e não vai conseguir escreva o que o pastor Carlos está dizendo eles vão levar um ano para recolher dinheiro na China eles começaram a implantar dinheiro digital em 2018 2020 no Covid eles queimaram o que restou porque ninguém podia ter pegado dinheiro físico e disse que transmitia vírus eles derreteram o dinheiro eles incineraram o dinheiro para todo mundo usar dinheiro digital no Brasil 2025 eles vão recolher 2026 muita gente vai querer fazer muita coisa mas não vai mais conseguir não vai mais conseguir não vai mais conseguir infelizmente infelizmente nós estamos com pouco tempo pouco tempo meus irmãos eu comecei a live muito tarde eu vou terminar a live agora eu não irei pregar hoje mas amanhã eu vou pregar o término da mensagem de domingo eu só quero pedir ajuda de vocês ao projeto arrependa-se amanhã é o dia que nós enviamos dinheiro para alimentação das 200 crianças na África é amanhã os missionários os pastores estão todos já receberam a sua ajuda nós iremos quitar aí a Kombi do pastor do projeto arrependa-se que o pastor Carlos Vieira está usando aí em Fortaleza mês é a última prestação para a glória de Deus e também irmãos nós vamos comprar aí as cestas básicas para o Natal missionário tanto do Vale do Jequitinhonha como também do do Vale do Jequitinhonha e também do do Ceará aí com o pastor Carlos Vieira os brinquedos até quero falar para o pastor Carlos vai amanhã buscar os brinquedos os brinquedos já chegaram a gente já comprou os brinquedos do Natal missionários falta comprar os brinquedos da África e a gente está aí eu nem vimos eu vou confessar aqui mas amanhã eu vou ver quantas pessoas contribuíram com os 100 reais mas eu tenho certeza mas eu tenho certeza que a gente precisa de mais de 100 pessoas com 100 reais para concluirmos esse trabalho para a glória de Deus nos ajude tá bom deixa eu orar por vocês pai em nome de Jesus muito obrigado por mais essa live que os nossos corações estejam fervendo a cada dia mais pela tua palavra tua presença e a tua vinda nos livra de todo vento de doutrina de todo engano e eu te peço senhor nos dá discernimento espiritual nesses últimos instantes da tua igreja que os teus escolhidos não olhem para a direita e nem para a esquerda mas somente para Jesus e mandam um avivamento dentro da nossa casa senhor em nome de Jesus amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus arca de vencedor arca de vencedor agradecemos agradecemos o projeto o projeto a refer especialmente 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 ao referendo ao referendo pastor pastor Carlos muito obrigado que Deus abençoe muito muito obrigado pela comida pela bebida pela bebida nós estamos alegres nós estamos alegres nós estamos alegres um beijinho um beijinho é é hum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL